Segue a ouvir as vozes dos seus membros, terá capacidade para ouvir as vozes dos paraibanos? Existiam opiniões conflitantes no progressista? Sim. E foi conversando sobre as divergências e convergências que chegamos ao apoio a Lucélio Cartacho. E aceitou incorporar o seu programa de governo às nossas propostas para a Paraíba, relacionadas no documento Visão Progressista. O apoio a Lucélio é resultado da nossa crença na sua capacidade, Lucélio, de levar a Paraíba para um outro patamar de desenvolvimento, gerando riquezas para promover o desenvolvimento humano. Para financiar políticas sociais. Cada governo, desde os primeiros nomeados pelos reis de Portugal, tem feito sua parte. Não vamos deixar de reconhecer a contribuição de cada um. De nenhum. Mas sabemos que o próximo passo é decisivo. Porque o Brasil está sendo passado a limpo, porque o mundo vive uma revolução tecnológica e nós temos uma oportunidade ímpar de transformar a Paraíba numa terra de oportunidade para seus filhos. Nessa aliança, eu serei candidata ao Senado Federal. Obrigada. 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 Obrigada.